Meus amigos e amigas, eu montei aqui pra vocês antes uns vídeos que fiz em sequência, né? Comecei no Dó, fazendo o Dó, o Sol e o Fá, depois acrescentei um acorde menor e depois um outro acorde com o sétimo. Assim eu fiz no Dó, fiz no Ré, fiz no Lá e fiz no Mi. Dó, Ré, Mi, Lá. Agora, vou fazer de novo, voltando pro Dó e acrescentando mais coisas. Aqui na descrição, você pode adquirir cursos, meu curso de violão, feito em vídeo, igual aqui, você tá me vendo, eu fazendo, tá? Em vídeo, os cursos. Junto com esses cursos, eu te mando uma pasta de 20 músicas cifrada com vídeo de batida. Porém, essas músicas que vão, é o seguinte, eu fiz os vídeos de batidas que tocam essas músicas e são as mesmas batidas que você acha no curso. O que acontece? Você estuda no curso e executa também com essa pasta. Porém, nessa pasta, você vai encontrar os títulos, os títulos das músicas que combinam com o curso pra você tocar. Quando você olhar, você vai achar a lista de títulos. Aí você vai nos títulos dessa música e baixa as músicas e imprime, faz uma pasta. Por que que eu botei os títulos? Porque você sabe quais músicas combina pra você executar com a aula do curso, tá bom? Pronto. Tá aqui na descrição o meu contato. Se inscreve, deixa o teu comentário aí também. Compartilha o vídeo, seja mesmo, você que sabe. Vamos lá? Pra Dó. Eu fiz o primeiro vídeo no Dó assim, ó. Dó. Sol. E Fá. Até esse Fá, eu fiz ele assim, ó. Só prende duas, cordinha aqui e vem aqui, ó. Quarta e quinta. Sem pestana. Tá vendo? Polegar aqui atrás, bota a pressão e o Fá sai. Eu fiz assim. Se você quiser fazer assim também, que eu também fiz assim. Assim é melhor porque é mais completo. Assim, ó. Ele é com sétima. Se eu fizer ele assim, ó. Dessa forminha aqui, ó. Se eu fizer assim, ele é com sétima. Sétima maior. Mas se eu fizer assim, ó. Eu trouxe aqui o Mi. Baixei aqui e fiz o Fá. Sem pestana. Depois eu botei no outro vídeo o Ré menor. Depois em outro vídeo, ainda no Dó, botei o Dó Sétima. Que é muito importante. Sempre esses vídeos tem uma batida. Que acompanha. Tá bom? Então tá. Agora hoje, nós vamos acrescentar isso aqui, ó. Dó. Ré. Mi. Mi menor. Nós vamos acrescentar aqui no Dó. Mi menor. Aí nós vamos fazer também esse Fá. Vamos fazer esse Sol. Tá bom? Vamos acrescentar um acorde menor. Ou seja, nesse negócio você já aprendeu o Ré menor. E agora vai aprender o Mi menor. Fica tranquilo que esse negócio, quando der no final, você vai ver a importância que é ir degrau por degrau. Então tá. Então tá. Dó. Ré menor. Ré sete. Fá. Sol. Mi menor. Ou você pode fazer na sequência certinha assim, ó. Dó. Ré. Mi. Tá vendo? Só que nós vamos fazer o seguinte. Chegou no Mi, você já não vai pro Fá long. Você faz o Dó sete. Aí Fá. Aí Sol. E volta pro Dó. Então a sequência é essa. Dó. E a batidinha de valsa. Vamos fazer de valsa. Dois pra baixo, com todos os dedos e um polegar. Fá. Dó. Ré menor. E menor. Dó sete. Fá. Sol. Você pode fazer esse Fá, ó. Fá. Sol. Ou então Sol. Você tem opções. Pronto. Com a batida de valsa, porque facilita, tá? Aqui. Dó. Ré menor. E menor. Aí você faz aqui, ó. O Mi, tá vendo? E baixa aqui, ó. Fá. Se quiser trazer pra cá, é Sol. Se não. Sol. Bota aqui de novo. E a valsa é. Dois pra baixo, com todos os dedos e um polegar. Tá vendo, ó? Pode ser assim. Né? Ou você que sabe. Então. Ou. Isso aí. Se inscreve, deixa o teu comentário. Vamos pra outro vídeo. E ré. Tchau. Tchau. E aí